Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, seja onde você estiver, Deus abençoe o seu dia. Hoje eu vou mostrar para vocês que não tem desculpa para não ter plantas por falta de espaço. Vou mostrar para vocês uma alternativa, se você tiver aí ao seu alcance, se você adote essa ideia, porque aqui comigo dá super certo, e o céu hoje está azul, olha, não tem nenhuma nuvem, está fresquinho ainda, está ventando. Então gente, vou mostrar para vocês, olha só, em cima do telhado, não sei se dá para vocês verem direito, porque é um pouquinho alto, coloquei um banco aqui para ver se eu subo. Olha, já fiz uma armação aqui, já coloquei aquele banco em cima dessa cadeirinha, mas fiquei com medo, falei, vai que eu caio, não tem ninguém aqui para socorrer, vai desistir da ideia, coloquei uma escada, desisti. Aí coloquei o meu banco, que eu já tenho costume de subir, que ele é bem largo, vai ficar um pouco baixo, mas vocês vão ver, que eu quero mostrar para vocês a cor que está essa orelha de elefante aqui, porque ela só fica colorida em cima do telhado, tendo ela aqui embaixo, pega só, só da manhã, mas ela não fica, fica só as beiradinhas, só um pouquinho, e pega muita coxunilha, olha o tanto coxunilha ali, de carapaça, aquelas que grudam, só as folhas que estão bonitas. Então, é uma alternativa simples, barata, se ficar um pouco aí, não muito alto, você adota essa ideia, porque é o que deu certo aqui. A suculenta estava tudo pegando o olho preto, deixa eu subir aqui, peraí, segura aí. A suculenta estava criando o olho preto, eu falei, você vai curar o seu olho lá em cima do telhado. Aí, essa metálica aqui, ela está com o olho preto, eu falei, tu se vira lá em cima, se tu morre, se tu vive. E daí ela está aqui, ó, está viva ainda. Aí, olha a cor, olha a cor, gente, vocês estão vendo? Que não dá para eu me ver, não, mas olha isso, em cima do telhado. Então, não tem mais risco para você não cultivar plantas, plantas no geral. Ai, meu braço está doendo. Suculenta, cártos, olha a Jade, ó. A Jade estava bem verdinha, caindo as folhas e criando o olho preto. Eu falei, tu vai lá para o telhado também. Olha aí, já pegou a cor. Ó. Coloquei essa aqui também. Está um pouco longe agora, coloquei aquela palma. Mas essa cor dessa orelha aqui, está um escândalo. E eu vou descer e vou colocar o banco mais para frente ali. Para mostrar para vocês uma coisa linda que tem ali. Espera aí, deixa eu descer. Opa. Aqui é assim, é tudo ao vivo. Eu não faço corte, não. E esse banco é pesado. Vou deixar ele um pouco firme aqui para não me derrubar. Vamos subir de novo. Olha como é ser linda aqui hoje. Receba essa flor aí, ó. Cheirosa, cheirosa. Meu pera é Betinho, que eu mostrei no outro vídeo. Olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui. Espera aí, deixa eu me virar um pouquinho aqui. Olhar para baixo. Olha só. Aqui está cheio de arame. Olha como que está a Jade. Está dando para ver? Ó. Coloquei um castelo de fada ali também. Coloquei meu regador. Aqui também. Ó. Coloquei essa estrela. Essa da pele. Vão se virar tudo aqui no telhado. Aí essa debinha também. Estava caindo as folhas. Ó. Eita, como está colorida, lida, gente. Aqui em cima do telhado. Seca, toda castigada. Olha a de Luciana. Essa aqui é a suculenta que Luciana reina lá no jardim dela. Mas olha a cor. Está até murcha, tão seca. Pois eu falei. Tu se vira lá no telhado. Que eu estou sem tempo. O tempo é corrido para mim ficar só correndo tanta planta. E está aqui, linda. Ali atrás, ó. Tem um. Ali, ó. A capitela. Está até vermelha. Tadinha. Tem que jogar uma queirada d'água tardezinha. Porque agora o sol já está quente. Pois é, gente. De dar muito certo. Coloquei essa palminha ali também. Olha esse arranjo aqui. Só com a pálida. Deixa eu descer no braço aqui. Porque é que tem um arame. Ó. Essa daqui também. Estava ali verdinha caindo as folhas. Aí eu falei. Tu também vai lá para o telhado. Se vira lá em cima. Essa daqui também já estava criando o olho preto. Ó. Qual que é o nome dela? É. Esqueci. Esqueci o nome dela agora. Daquela aqui também. Está aqui. Coloquei uma tábuazinha para escorar. Mas olha como fica lindo, ó. Olha lá o tanto. Vou passar lá para o outro lado. Para vocês verem. Então, está com falta de espaço? Taca no telhado. Está criando o olho preto? Taca no telhado. Eita. E agora o sol virou? Oxe, maria que bato pesado. Espera aí, gente. Ai. Eu quero mostrar. O que eu queria mostrar. Espera aí. Eita, que hoje vai aparecer muita coisa aí. Umas coisas extra que não era para aparecer. Que eu esqueci de tirar. Olha essa Jade aqui, ó. Olha a cor dessa Jade. Está vendo? Como está linda. Olha a orelha de Mickey aqui. Perebente. Cheio de fogão. A minha bolsa, ó. Está aqui também. Olha como está colorida. Olha essa pulvinata. Vai ficar só as pontinhas. Só tem as pontinhas, ó. Está linda aqui em cima. Outra metálica. Uma ranjinha de cacto aqui que eu também coloquei. Essa é a ponte, ó. Que daqui também é a rainha das coxonilhas. Eu falei, vai se virar lá em cima. Saiu essas mudinhas lindas ali, ó. Eu vou descer e vou colocar o banco lá perto. Mas eu queria mostrar para vocês o meu parafuso, ó. O cacto parafuso vai sair uma flor bem lá atrás. Que não vai dar nem para mim mostrar para vocês, ó. Está dando para ver daí? Ela vai abrir hoje à noite. Hoje é dia, acho que 4. Hoje é 4 de novembro. Se eu lembrar a noite, eu vou subir aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou ver se eu consigo virar o balde, o vaso. Para ela ficar viradinha para cá. Mas ela só vai florir porque está aqui em cima, ó. Meu brasileiro está com pulgão. Olha a cor. Olha o rabo de macaco, de gato que estava morrendo. Cortei um pedaço. Sobrou esses dois, ó. Saiu o filhotinho. Falei, pois é lá em cima do telhado que você vai se virar. É assim aqui. Aqui é o castigo do bem, ó. Esse arranjo aqui também. Estava pegando pulgão. Porque o sol virou, não estava pegando mais sol nele. Está aqui aqui também. E é desse jeito que funciona. Eu não tenho espaço, tem que fazer isso. Deixa eu dar uma rodadinha aqui. O sol está muito quente. A imagem não vai ficar muito boa. O áudio, eu acredito que vai estar baixo. Porque o celular ficou longe. Olha quem está lá deitado. Olha o banqueiro. O banqueiro de Lídia. Cadê? Não estou vendo nada aqui. Você está dormindo, Quinho? Eita, peguicinha gostosa, mãe. Estou aqui no meu banco. Me desce quieto. Pois é, gente. Olha a minha visão aqui do alto. Aqui sozinho está bem quente. Já tirei o casaco. Porque o frio daqui é passageiro. Está tudo lindo. Olha, hein? Lá fica outra suculeta. Está tudo rosadinha. Tudo linda. Eu vou descer e vou mostrar ali o outro lado. Para vocês. Deixa eu ver se eu consigo arrastar para lá o banco. O banco. Está bom? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Consegui subir. Aqui do outro lado. Olha que coisa fofa. que está essa carnicola ou castigada. Deixei ela ficar bem castigada aqui, ó. Nessa caixinha de margarina. E olha, está bem castigadinha. Porque só assim. Que as outras joguei tudo fora. Olha esse arranjinho fofo. No potinho 6. Tem a mãe de mil. Tem Paraguaense. E tem Francesco. Fofo, né? Muito fofo. Olha essa outra aqui. Essa calanchoe. Só fica colorida se for aqui em cima. Olha essa capitela. Nossa, essa daqui está pedindo socorro. Essa daqui desde o ano passado que está aqui em cima. Mas a cor está linda. Só as pontinhas, ó. Cheio de matinha. Tem que limpar a bichinha. É muita planta para a gente dar conta, gente. Olha esse arranjo que lindo. Está cheio de mato também. Eu vou deixar até o banco aqui para mim. Vim aqui fazer uma limpezinha. Bichinho, está cheio de mato. Está seco. Porque eu evitei de molhar. Choveu semana passada. Choveu. Mas já secou, né? Em cima do telhado seca mais rápido, ó. Vocês estão vendo? Eu estou mirando aqui no cenê. Pronto que estou. Está saindo aqui, ó. Mas está bonitinho, ó. Está vendo? Olha a cor, gente. Deixa eu tirar esse vasinho aqui. Fica aí, meu filho. Olha a cor desse francesco. Olha a cor dessa suculenta, gente. Deixa eu ver se eu tiro esse matinho para vocês verem aqui como que está lindo, ó. Maravilhosa. Tem como não amar esse francesco? Eu espero que vocês estejam vendo essa beleza que eu estou vendo aqui, ó. Francesco e essa outra laranjada aqui. A bichinha está laranja. Laranja. De linda. Menino. Está muito lindo. Então, são alternativas para você. Porque aqui era uma cobertura de telha transparente que eu tinha, ó. Está só o oco porque eu retirei. Não gostei da telha. Voltei minha gaiola para o lugar. Olha a cor. Espera aí. Deixa eu pegar. Olha a cor. Olha a cor disso. Ó. Embaixo ela não fica assim. Por mais que fique no tempo. É só no telhado. Então, vai ficar aqui. Não caiu no vento, não. Essa danada aqui. Se tivesse caído, tinha feito um estrago. Coloquei uma amilara aqui também, ó. A bichinha está até torta. Deixa eu ver se dá para mim pegar. Ó. A situação disso. Está vendo? Não estou vendo, não. Ó. Ô, modês, entortou. Pois é, gente. São... Queria trazer para vocês que tem solução. Para você que não tem espaço. São alternativas. E a gente tem que fazer de tudo quando a gente gosta, né? Deixa eu ver se eu consigo descer. Opa. Desci. O sol está muito quente, muito quente. Ui. Ui. Desci. Ó a suculentinha que eu ganhei. Peguei sozinho da manhã aqui, ó. Ainda está viva, ó. Está vendo? Faz sombra, ó. Ó. Ela está viva ainda. Está ali. Não enraizou ainda, não. A que chegou com o olho preto também está aqui ainda. Tenho essa outra que eu já mostrei para vocês. Aqui pega só isso sozinho um pouquinho aqui. Só nessa beiradinha, ó. Porque, igual eu já falei, eu deixei só esse pedaço da telha aqui para deixar as enjoadinhas. Mas ainda passa goteira. Olha, telha transparente. Por quê? A Eliana Rocha um dia me perguntou por que eu não gostei. Com a sujeira, ó. Ela vai ficando amarelada. Depois não passa mais quase nada de sol. Então, não gostei, não. Não gostei. E os cactos começaram a ficar esticados. Olha a gambiarra que eu fiz para subir, ó. Uma cadeirinha e um banquinho. Então, é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu joinha. Ativa o sininho na primeira opção para você receber todas as notificações que eu posto a vídeo. Eu posto segunda e quinta. Sempre no mesmo horário. Horário aqui de Mato Grosso são as 8h05. Aí, no horário de Brasília, acredito que seja 9h05. Segunda e quinta é meu dia pontual. Sol, chova, faça sol. Eu tenho que postar vídeo. Essa bichinha está esticada. É uma calanchoa, ó. Está aquela aqui fora. Para ela se virar. Aí, você ativa o sininho na primeira opção. Porque se não for na primeira opção, você não recebe notificação. Que eu postei vídeo. Tem que ser no primeiro sininho. Aquele sininho do meio é só, às vezes, quando o YouTube indica mesmo. Tá bom? Aí, você deixa um comentário aí. O que é que você achou da minha alternativa? Que eu fiz aqui para colocar as plantas por falta de espaço. Fiquem todos com Deus. Não esqueça o meu joinha. Comentário muito importante. Para mim e para todos. Beijo, 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 beijo. Fui. Olha, minha Ana. Essa Ana não sai do lugar. Essa Ana cabeceira. Sei lá como chama isso. Beijo.